Olá, muito bom encontrá-los aqui. Eu sou Denise Vieira, coordenadora da imagem pública do Rotary no Brasil para a região vinte e nove e quero convidá-los para assistir as notícias e ações dos clubes e distritos que integram a região vinte e nove no Brasil. Por intermédio de subsídio distrital, o governador do Distrito 4.440, Felício José, entregou equipamentos ortopédicos para pessoas com mobilidade reduzida ao Rotary Clube de Marcelândia no Mato Grosso, que agora conta com muletas, cadeiras de rodas e banho. O banco ortopédico foi criado pelo clube para suprir a necessidade de pessoas carentes para uso de curta ou longa duração pelo sistema de comodato. O Rotary Clube de Arassatuba, Cruzeiro do Sul, no Distrito 4.470, recebeu uma solicitação do Hospital Neurológico Ritinha Prates, na cidade do Oeste Paulista. Com a possibilidade de ajudar a instituição, o clube se organizou e entrou em ação. No dia trinta de novembro, o presidente Alberto Pinto da Silva e os associados do clube fizeram a entrega da doação de trinta colchões adaptáveis para a presidente do hospital, Vanilda Maria Barbosa, e a colaboradora Silvana Leandro. Em comemoração ao Dia Mundial do Diabetes, no dia quinze de novembro, o Rotary Clube de Lins Norte, no Distrito 4.480, organizou a 25ª Campanha Nacional Gratuita de Detecção de Diabetes, evento que contou com o apoio do curso de enfermagem da Unilins, da Unimed Lins e de voluntários da antiga Associação de Diabetes da cidade. Como resultado, foram detectados cinquenta e sete casos de glicemia alterada. Todos receberam orientações e recomendações médicas para melhor controle da doença. O Rotary Clube de Monte Sião, em Minas Gerais, no Distrito 4.560, junto com o apoio da Prefeitura Municipal de Patrocinadores e Voluntários, promoveu nos dias doze e treze de novembro a 15ª Trilha das Malhas de Monte Sião, em favor da APAI da cidade. O tradicional evento organizado na capital nacional da Malha Tricô, arrecadou sessenta mil reais, que vão garantir por um ano a alimentação e assistência médica de sessenta e cinco crianças da entidade. A organização destinou ainda dez por cento dos valores arrecadados com o evento para fundos da Fundação Rotária. Para celebrar o dia do voluntariado, o Rotary Clube de Belo Horizonte Novas Gerações, em Minas Gerais, no Distrito 4.760, revitalizou uma área no Hospital Raul Soares e transformou-o no espaço autoestima. Um salão de beleza com cabeleireiros, manicures e maquiadores voluntários para atender os pacientes em tratamento psiquiátrico. Como resultado dessa iniciativa, organizada em novembro, a ação recebeu a adesão de diversos profissionais que começaram a prestar serviços voluntários, periodicamente. Esperamos que tenham gostado das ações e que elas possam inspirar mais e mais ações dos clubes do Rotary no Brasil. Nos vemos na próxima edição do Giro 29. Até lá, muito obrigada e um abraço!